Lembrando gente que eu sou a Lana do canal Sobrenatural Hoje eu estou aqui no cemitério, voltei no cemitério da cidade Nova Oito E a gente estava encaminhando aqui alguns irmãozinhos E o Xanto passou o aparelho aqui, ele viu essa criança Gente, ela falou no Spirit Box, Linn é o nome dela, é Linn mesmo né Xanto? Agora eu não tenho a data dela, gente olha o aparelho disparando Vamos, olha o que ela falou Qual era a sua idade? Eu escutei alguém batendo o pé, era ela Foi o Xanto escutou, já, era ela, ela chamou Quanto foi ela que puxou a minha camisa ali, Xanto? Eu acho que foi Qual era a sua idade, Linn? Dez anos Não entendi o que você falou, você falou dez anos e depois falou não sei o que Linn? Chega mais perto do meu aparelho, Linn? Você é um anjo, né? Você tem dez anos Oi? Tem algum obsessor aqui perto que eu estou assistindo o corpo pesado? Não, não está deixando ela falar, gente É uma criança, né? Vou mostrar aqui rapidão, mano Olha só, a pessoa faz trabalho É, tem obsessor, gente Alguma entidade Licença, entidade, licença Deixa eu te comunicar com ela Minha irmãzinha, Mari Aqui é uma criança de dez anos, né? E ela chamou o Xanto, né? Deu o sinal E ela falou o nome dela Realmente, é, Linn O nome dela, está dando o sinal Ajuda ela a se comunicar comigo A gente quer saber por que ela ainda está aqui, Mari? Como? Como? Qual foi o ano que você faleceu? Linn, qual foi o ano que você faleceu? Tiraram até a cruzela, né, Xanto? Noventa? Noventa, Xanto Tem bastante tempo, né? Tem, muito tempo De que ela faleceu? Linn, você está perto de mim Se você quiser se manifestar O Xanto conseguiu ver teu pisado, né? Se você quiser se manifestar Criança, pode se manifestar A tia não tem medo, não Tem dez anos, Linn Qual foi o motivo do seu desencarno? Qual? Abusada? Ela foi abusada, Xanto Você foi abusada, minha criança? É isso? Cheio de bicho, né? Porque nós estamos de barra da árvore, gente Abusada Ela foi abusada, gente Gente, ela foi abusada Esse tempo todo ela ainda está aqui É isso que eu não entendo A de ver na espiritualidade Ela foi abusada, gente E ela está aqui no cemitério Sim, olha Noventa, gente Tem bastante tempo, né? Ela foi abusada por quem? Você foi abusada por quem? Você pode falar para a tia? Por quem? Por quem? Ela está chorando, o Xelto Então era por isso que ela estava chamando a atenção A minha atenção Meu Deus do céu Ela está chorando Eu escutei ela pisando perto de mim O Xelto sentiu o visado dela, né? E ela tem 10 anos Ela chamou a gente Está aqui, gente Foca aí, Xelto Ela tem 10 anos Lendo o nome dela Está dando o sinal Quando eu perguntei para ela Por que ela foi abusada Ela chorou, gente Né? Você pode me responder Ou você não quer me responder? Hum? Fala para a tia Por quem você foi abusada? Por quem? Pelo pai Ai, gente Que isso É nojento, né? A gente fica Com raiva Antes dela falar Ela chorou Meu Deus do céu Ela foi abusada pelo pai dela É pelo seu pai Foi que você falou? A gente chegou a te perguntar É, foi, gente Olha, confirmou Ele é mal Olha, ela falou, Xelto Ele é mal Ele já morreu, esse desgraçado? O seu pai ainda está vivo Ou já morreu? Lene Ai, tem muita bochinha A gente vai fazer rápido isso, Xelto Ok Porque eu não estou aguentando, né? Ele foi para onde? Inferno Gente, olha o que ela falou O pai dela foi para o inferno, Xelto Lá que é o lugar dele, né? Fez do mal para a filha Né? Deve estar pagando O lugar de todo abusador é o inferno Deve estar pagando Se não pagou aqui na terra Mas pagou lá e está pagando E lá é mais cruel, viu, gente? Quem faz isso, né? Eu não vou fazer a pergunta para ela, gente Porque ela está com dificuldade de falar Inclusive ela até chorou no meu parede Eu senti o choro dela Ela está dando presença Eu vou chamar um dos meus mentores Para ver o que a gente faz E perguntar Por que essa menina ainda está aqui ainda, né? Quem é que vai me responder? A Mari ou a Bruninha? Acho que é a Bruna Bruna, a Bruna Bruna, essa criança está aqui 10 anos, né? Ela foi estuprada Ela foi abusada, gente Desculpa Pelo pai, né? E ela chorou no meu aparelho Eu senti Eu Tá, Bruna Me responde uma coisa Essa criança, ela está aqui Por que ainda? Ela é o espírito de luz O primeiro aqui do cemitério, Chep Sem falar do menino do leite, né? Sim Gente, ela é o espírito de luz Geralmente, quando acontece as coisas com as crianças Gente Sempre o espírito vem, sabe? Para ajudar os outros, né? Qual é a colônia que você... Bruna, qual é a colônia dela? Arco-íris Gente, então ela é da mesma colônia da minha irmã Sim Da Mari A Mari vive na colônia arco-íris É Lene o nome dela, né? É Lene É Lene, né? Lene Tá vendo? Não, eu não tô vendo você, Elati Se você tá me vendo, não Se você é um espírito de luz Você pode se manifestar pra mim, né? Assim como eu consigo ver a minha irmã Eu vou conseguir ver você também Tá? Fico feliz porque ela é um espírito de luz, gente, né? Ela aconteceu isso Então ela não vai se precisar ser encaminhada, né? Ela já tá ajudando, né? Tá ajudando alguém Nós aqui na terra, né? Ela deve tá ajudando alguém Ela tá na colônia, lá ela trabalha na colônia, né? Olha, tem uma rosinha aqui, né? Tem uma colônia arco-íris, gente, olha Maravilha 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 Eu fico feliz, né? Mas ela disse que o padre dela tá no inferno, né? Tá aí, gente Dez anos, né? E, Lana Pergunta se ela conhece o Pedro Manuel É... Lene Você conhece o Pedro Manuel? Que pede leite Que pede leite aqui no cemitério Lene Não entendi Conhece A sepultura dele é aquela que nós fomos lá Que tá abandonadinha É, claro Então é lá mesmo Então é lá mesmo, chão Então nós tava certo, né? É lá mesmo É Tá bom Então, meu anjo, né? Você já tá ajudando alguém Com certeza tá em algum centro Você é um anjo de luz, né? Você perdoou o seu pai? Perdoou? Ela perdoou Ela é um anjo de luz, né, gente? Só que mesmo pelo perdão dele Dela Dela Mesmo pelo perdão dela, gente Ele Não conseguiu libertação, não Tá no inferno Ela mesmo falou O pai dela tá no inferno, né? Obrigado, meu anjo, né? Pra você ter se comunicado comigo E chamou o Shelton, né? Pra a gente vir aqui Contar a história dela, né? Vou acender aqui uma luz Já que ela é um anjo, né? Proteja a gente Proteja todo o pessoal da minha equipe Meus amigos, né? Que assistem meus vídeos, né? Né, Shelton? Tem muita gente Lá, gente Meus seguidores Precisam de luz Precisam de uma ajuda espiritual É que gostam da espiritualidade, né? E quando eu faço um vídeo desse De anjo Anjo de luz Eles gostam muito, né, Shelton? Olha, o menino do leite, né? Que pedia leite Agora a Lene Né? Então você dê uma velhinha pra ela E proteja lá meus seguidores Os nossos amigos Que gostam da gente Só os que gostam da gente Os que ficam lá Falando mal da gente Finja que você não veja Obrigada, gente Entre no nosso canal e se inscreva Gratidão pra todos Amém Deus nosso Pai Pai, dá-lhe ao culpado Do arrependimento Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes Piedade Piedade, Senhor Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece Esperança para aquele que sofre Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores Derramarem por toda parte A paz Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas E todas as lágrimas secarão Todas as dores acalmar-se-ão Um só coração Um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e amor Como Moisés sobre a montanha Nós vos esperamos com os braços abertos Ó poder Ó bondade Ó beleza Ó perfeição Ó perfeição E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia Deus Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós Dá-nos a caridade pura Dá-nos a fé e a razão Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas O espelho onde se refletirá a vossa imagem Ó perfeição 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 Obrigado.